A minoria espera um empate que classifique a Universidade do Chile. A maioria aposta em mais uma grande exibição de Robinho. E na primeira jogada, ele encontra David, que desperdiça. Ricardinho também encontra David, que mais uma vez para no goleiro Herrera. Robinho é caçado em campo. Se ele sofre, sobra para Ricardinho. O passe sai com categoria. Flávio escolhe o canto e marca o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Atrava e atrapalha Robinho, que se preocupa com o resultado de 1 a 0. É perigoso, tem que melhorar no segundo tempo para conseguir a vitória. E ele volta chamando a responsabilidade diante de uma marcação não tão responsável assim. A cobrança de Ricardinho passa perto. Se a Universidade do Chile tenta uma reação com o Rivarola, Mauro evita com uma bela defesa. No cruzamento de Bóvio, Santos 2 a 0. Faltava uma jogada de gênio. E aí está ela. Um chapéu, uma bola entre as pernas e um pênalti. Essa vale ver de novo. Na cobrança, Robinho faz 3 a 0. Garante a classificação para as quartas de final. E comemora como o Rei Pelé, com todo respeito. Estou chegando bem perto dele. Mas graças a Deus o nosso time está jogando bem. Esperamos jogar bem também na próxima partida. Obrigado. Obrigado.